Olá, meu nome é Andressa, sou aluna da UCI do curso de farmácia no campus de Campinas Swift. Eu entrei em 2018 e agora no momento eu estou no sétimo semestre, estagiando na área de cosmetologia na galena química e farmacêutica. Essa é uma área que eu pretendo muito seguir carreira pelo encanto que eu adquiri ao longo da profissão. Estudar na UCI para mim é ter o privilégio de conciliar tanto a teoria quanto a prática com a ajuda de professores incríveis e didáticos que te fazem cada vez mais se apaixonar pela nossa profissão. Além das aulas práticas, a UCI também possui a iniciação científica que nos dá um grande conhecimento e a oportunidade de participar de pesquisas e eventos. E isso contribuiu muito para o meu desenvolvimento profissional. E neste ano que a UCI completa 45 anos, estou aqui representando o curso de farmácia para parabenizar tanto a UCI quanto o curso, o nosso curso que completa 15 anos. Essa comemoração vai para todos os profissionais da Universidade de São Francisco que fazem parte dessa história de comprometimento com nós alunos, nos fazendo trilhar uma carreira incrível e linda. A CIDADE NO BRASIL